Fala pessoal, tudo bom? Vou ensinar pra vocês como trocar o time padrão aqui no FIFA 23, tá bom? Time padrão, aquele que... e o inimigo também, o adversário, tá bom? Então você vem aqui ó, na engrenagem, e aí você vem em perfil, e aí você já deixa o like, tá bom? Você vem em gerenciador de perfis, pronto, aqui você troca, tá vendo? Você aperta X em cima do perfil, X em cima do perfil, time favorito, você escolhe o que você quer, e depois o rival, você escolhe o que você quer, tá bom? Então deixa o like, tamo junto. Obrigado.